Brota, 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 quebrada Aí Eric, aí Solatiel, essa é Megatroy, porra Aí Elan, aí PH, melhor que tá tendo Nem imaginei quem você tava assim, piranha Tá de parabéns, faz igual a mina do Jato E cê tá no meu pau, tá bem? Faz igual tua amiga fez E cê tá no meu pau, tá bem? Faz igual a mina da Zaki Cê tá no meu pau, tá bem? Faz igual a mina da Marro Cló de Cê tá no meu pau, tá bem? Faz uma ceitinha, mu, na cabeça da minha pink Faz uma secinha mô na cabeça da minha pega Taca a xeraca por baixo, taca a xeraca por cima Faz uma secinha mô na cabeça da minha pega Faz uma secinha mô na cabeça da minha pega Taca a xeraca por baixo, porra, taca a xeraca por cima, caralho Vou te comer não me liga manhã quando eu não era bandido Tu nem me olhava interesseira, safada Vou te comer, não me ligar amanhã Quando eu não era bandido Tu nem me olhava interesseira do caralho, safada Joga xereca na minha vara Joga xereca nos quebrada Joga xereca na quadrada Vai deslizando na ponta do pó e não para Joga xereca na minha vara Joga xereca na quebrada Joga xereca na quadrada Vai deslizando na ponta do pó e não para Joga xereca na quadrada Vai deslizando na ponta do pó e não para No 12 e na Marconi Esse é o procedimento No Jota e na Zaki Esse é o procedimento Putaria Tá tendo Putaria porra Tá tendo Muita me devolvida Muita me devolvida A mena do Jota implora Pra sentar na pica porra Muita me devolvida caralho Muita me devolvida A mena tá ruim Implora pra sentar na pica E pega Muita me devolvida Muita me devolvida A mena lá da Marconi implora Implora, implora Chama as novinhas por ralar E pô esfrega, esfrega Chama as novinhas por ralar E pô esfrega, esfrega TH, chama ela Chama ela porra Vai TH, chama ela Chama ela Vai, estrava na periquita Vai subindo, vai na pica Vai descendo, vai na pica Porra Vai, estrava na periquita Vai subindo, vai na pica Vai descendo, vai na pica Amor Vai travando aqui de que tava subindo, vai na pica, vai descendo, vai na pica, porra Vai, 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 vai Amor Vai, 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 vai Obrigado.